Música Agora é Aí, um piloto, um piloto lá antes Um piloto lá antes Agora está dando eco no corretor Um piloto lá antes é um milho na cor Um milho na cidade de Nova Andrade Aí um piloto, um piloto lá antes É uma cidade de Nova Andrade Um milho na cor O segundo colocado é o Pedro Saraiva O ministro vem na terceira colocação O ministro é o terceiro colocado O piloto O terceiro colocado é o Pedro Saraiva O público O segundo colocou a questão Se Anda, por favor O terceiro colocou? O segundo colocou o melvin reported Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.